E aí pessoal, Master Game aqui, vamos seguindo rumo à Elite, perdemos na final da Copa pessoal, uma fatalidade, um gol no último minuto, na última jogada, e nós somos os vice-campeões da Copa Carabao, um golpe muito forte, nós que estávamos lutando por esse título para conquistar essa taça para o nosso clube, infelizmente não deu certo. Lutamos agora pelo campeonato, então nós temos aí alguns pontos de vantagem, vamos seguindo em frente, faltam 10 rodadas, então rodadas finais do campeonato para a gente ir para a terceira temporada do rumo à Elite, quem sabe na segunda divisão, temos tudo para chegar lá, o nosso time não é time de terceira divisão, mas ainda assim é fraco para jogar segunda, então a gente vai ter que reforçar com certeza na próxima temporada. Hoje teremos 3 partidas do campeonato, a gente vai testar mais os nossos jogadores reservas para evoluir também os jogadores da base, nós que temos aí bons jogadores para o futuro do Colchester. A partida de hoje contra o Oxford United, nós seremos os visitantes, e depois dessa partida eu começo a editar o jogador da base, o Lee, ele vai ser o jogador que vai ficar no nosso clube, assim como o Bennett, nosso goleiro Bennett que veio da base, nós editamos porque eu quero que ele permaneça no clube, o Lee vai ser a mesma coisa, então a gente vai passar a editar os nossos jogadores, fechou? E a gente vai com esse time escalado para a partida, Johnstone e Luke James são os atacantes, para descansar o Smodics e descansar o Guthrie, temos o Maddison aqui no lado direito, na zaga nós também temos algumas modificações, como o White na lateral direita, o Capeco na lateral esquerda. O Walker vai ser o nosso goleiro titular então para essa partida, vamos lá, visita o Oxford. Se não tem mais Copa para disputar, a gente é líder isolado do campeonato, temos algo para lutar? Temos sim pessoal, nós temos jogadores para treinar e evoluir, encaixar ainda mais o time para a próxima temporada, temos que pensar já no futuro. Do coach ester na Championship, eu acho que a gente vai subir sim, a questão é, seremos campeões, iremos para os playoffs, como é que vai ficar? Temos que procurar jogadores para a zaga, jogadores para o meio campo, nós já temos alguns sendo pesquisados e outros que vocês estão indicando aqui nos comentários. A participação de vocês está sendo sensacional, muito obrigado. Vamos lá, começar a partida então, Johnstone que vai sair com a bola, vai dar o tapa. Vamos lá Johnstone, a partida começou. Passa para o Luke James, encontrou o Johnstone, olha o Madison correndo lá, não estava impedido que eu veja o jogador ali. Vamos lá John, olha lá Madison, por cima. Cara, ia ser um golaço por cobertura. Eu vi que o cara ali embaixo estava dando condição para o Madison, aí eu tentei dar o tapa, ser mais esperto, mas não deu certo. Tentei, tentei. Cobrança feita do Eloy Henry lá na entrada da área, cabeçada, Walker pula, pratica a defesa. Olha aí, lateral cobrado, isso é o Fernando, o White está em cima, tentou o drible, passe para o meio e para o Ashby, marcação, cruzamento, feito, Walker, agarrou. Vamos lá Mayor, corre, 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 passe foi para ele, o Luke James está aqui na corrida, hein. Põe para frente o Luke James, tenta driblar, tentou sair da marcação, se embabacou, pediu o apoio aqui do Mayor, olha lá o chute, bate na zaga. Falta com o Lapsley, ainda é nossa, esse é o Marcos Madison, tenta cortar, marcação, carrinho, foi falta, ainda deu sequência, cruzamento, sobra com o Mayor, bate em todo mundo, sobra com o Eastwood. Final da primeira etapa, um jogo travado entre Oxford e Cole, XT 0x0 no placar, temos que fazer algumas mudanças, porque a zaga dele está bem travada, está marcando muito bem os nossos atacantes, especialmente o Curtis Nelson, fazendo um trabalho excepcional na zaga do Oxford. Eu vou fazer o seguinte, eu vou tirar o Madison, eu sei que ele é o melhor jogador do time, só que ele está cansado, por isso que ele não está produzindo, vou colocar o Odeluzi, o Odeluzi apoia muito bem, especialmente para o lado esquerdo, mas o Mayor está lá, então deixa o Odeluzi aqui no lado direito, e eu vou inverter o Luke James com o Johnstone, vamos ver se isso dá resultado na segunda etapa. Saída é com eles, começou, 45 minutos finais, boa, é nossa, é nossa, vamos lá, contra-ataque, olha aí Luke James, você contra marcação, passou a pé por cima, Luke James tem espaço para o chute forte, isso! O Eastwood espetacular defende, olha aí, cobrança de falta, tira isso de cabeça, vamos lá, quem sabe um contra-ataque, esse é o Mayor, nossa, tem uns 4 zagueiros ali já, caramba! Johnstone para o Mayor, a corrida aqui do Luke James, Ricardinho no carrinho, bela defesa, cara, Mayor retomou, opa, Johnstone passou para o Luke James, tem espaço o Luke James, o chute rasteiro, Eastwood mais uma vez! Vamos que a bola é nossa, a pressão é nossa, corrida do Odeluzi, belo apoio, olha o Johnstone na área, cruzamento feito, bate na zaga, completa a Ricardinho, sobra com o White, Odeluzi de novo, fake shot para sair da marcação, olha o Johnstone na área de novo, olha o chute do Johnstone! Ah, pegou do jeito que veio, do jeito que deu para chutar, ele chutou, esse é o Thomas, saiu do nosso bote, Thomas de novo, tem um zagueiro em cima, belo passe, Skywalker! Saída perfeita do nosso goleiro, olha aí, olha o Odeluzi chegando, vamos brincar a jogada, esperar ele chegar, tabelou com o Luke James, Odeluzi com ela! Estwood, eu chutei colocadinho e mesmo assim ele agarrou, boa, Capecua, boa, vamos lá, esse é o Luke James, corre Johnstone, corre Johnstone, corre que o passe é para ti Johnstone, belo passe para ele, olha aí, Odeluzi está ali, Ricardinho! Estwood completa, cara, os caras estão se matando na defesa, acaba o jogo, 0x0 no placar, pressão total da nossa equipe, um pontinho aqui, conquistado! Jogo difícil, jogo trancado, mas muito bom de jogar, o time circulou bem, na segunda etapa melhorou com certeza com aquelas mudanças que a gente fez, quando eu coloquei o Odeluzi no lado direito e inverti o Johnstone com o Luke James. Temos 8 pontos de vantagem para o Bradford City, mas eles têm um jogo a menos aí, uma rodada a menos disputada, nós estamos na rodada 37 e eles ainda na 36, temos o treino aqui dos jogadores, vou fazer aí os nossos jogadores da base, como o White, por exemplo, que já evoluiu 288% o seu valor de mercado. Esse é o treino que eu vou fazer dos nossos jogadores da base, Lee, Bennett e o White. Pessoal, eu estou pensando em ter apenas esses caras aqui da nossa base e não investir mais na terceira temporada do Home Elite, na Championship, porque a gente já tem investido aí na quarta divisão e na terceira. Quem vem com a gente vai permanecer, esses três aqui, por exemplo, vão ficar na equipe, eu não penso em revelar mais jogadores, até porque a gente precisa de gente mais experiente aí na próxima temporada. E aí se continuar investindo na base, o time vai ficar muito, muito jovem. Nós já temos bastante jovens no elenco, a pior nota aí foi D, é, por isso que é ruim simular, né, deixar automático, mas enfim. Vamos dar sequência aqui então, avançar o calendário, temos o jogo contra o Mewall, um jogo difícil e coletiva de imprensa para essa partida. Tá aí, atualizou a tabela, Bradford agora está com 66 pontos, ou seja, eles também empataram, então ficou tudo igual na tabela no campeonato. Vamos para a coletiva aqui de imprensa, Mewall, cara, eu vou irritar o Mewall, e eu irritei o Mewall da seguinte forma, fragilidade mental significa que o Mewall não vai vencer, o Mewall é mentalmente frágil e incapaz de vencer partidas vitais, de acordo com o Master Gaming. Detalhe, a gente perdeu a partida vital que foi a final da Copa. Meio que um tiro no pé, mas beleza, vamos seguir em frente, vamos lá, eu quero editar o nosso jogador, que vai ser o Lee, como vocês sabem, os jogadores da base, eles vêm padronizados com o uniforme para dentro e tudo mais, eu não quero isso, eu quero mexer para deixar o cara mais estiloso. Tornando azeleira branca, a camisa vai ser para fora, para fora ou para dentro, para fora, modelo do uniforme normal e justo, o padrão do time, vai ser normal, não precisa ser justo não. Manga curta ou manga comprida? Segunda pele? Segunda pele com gola alta? Não. Pode ser manga curta, não tem problema. Sem luvas, colocar o pulso nele, bandagem, pulseira, a pulseira fica massa nele, vai ser um pouquinho diferente. E aí, as chuteiras, chuteiras sim, eu quero mexer no Peter Lee, vamos lá, uma chuteira bonita para ele, quero uma chuteira de destaque para ele, essa aqui, azul e branca, para combinar com a camisa do Colchester, acho que eu vou com essa aqui, amarela e azul, vai dar um destaque bem diferente, azul elétrico, uma chuteira da Umbro, vamos ver ali no geral, amarela e azul, bem destacado, ele que é o camisa 19, quem sabe a gente troca aí na próxima temporada, a numeração, vamos ver, mas tá bacana. Se vocês querem ver alguma modificação a mais ali, deixa aí nos comentários para mexer nos nossos jogadores da base, mexemos no Bennett e agora no Peter Lee. Vamos fazer essa rodada agora contra o Milwaukee em casa e depois eu mostro para vocês como é que estão as outras divisões do campeonato inglês, vocês perguntaram em que divisão está tal time, como é que está aí a tabela dos outros campeonatos, eu vou mostrar em detalhes para vocês a Premier League, Championship, a nossa terceira divisão e a quarta também, beleza? Temos algumas mudanças aí surpreendentes na tabela, mas vamos lá em primeiro enfrentar o Millwall. Os nossos jogadores estão todos descansados, eu vou colocar o Lee aqui no meio campo, ele pediu mais uma chance de jogar e provar o seu valor, o cara joga bem pra caramba, vamos dar um descanso para o Murray, o Slater fica aqui na reserva, fechou? Então vamos lá, vamos assim mesmo para a próxima partida, receber o Millwall. Millwall está em sétimo, briga ali por uma vaga nos playoffs da terceira divisão, nós soberanos em primeiro lugar. Está aí a confirmação do nosso time, Lee é a única modificação, Madison, Guthrie e Smodics estão lá na frente, Madison camisa 8, Guthrie 9, Smodics camisa 10, está aí eles recepcionando o time visitante. Está aí, a saída é da equipe visitante, o Lee já está aqui pronto para começar o jogo, já está avançando em cima da defesa deles. Smodics abriu com o Mayer, corre para a área, Guthrie, corre para a área, Guthrie, cruzamento feito, lá para o Madison, tira o Meredith, ainda fez falta, lá vem a equipe do Millwall, tocou para trás, tentando cadenciar aí, tentando criar uma jogadinha, Wallace em diagonal, passe para o Elliot, está livre de marcação, Wallace no chute colocado, bate na trave, Dickinson afasta, Lee, tem a corrida do Smodics, ele preferiu o Mayer, o Mayer encontrou camisa 10, ficou sem espaço, a marcação já foi em cima, vamos lá Smodics, vamos lá Smodics, passe para o Mayer, olha quantos jogadores do Millwall ali, caramba, Smodics, perdeu a chance, cara, eram o que, oito jogadores, acho que as duas linhas de quatro estavam ali atrás, vamos lá Dickinson, passo no meio para o Lapsley, encontrei o Marcos Madison, caiu na área, pênalti, penalidade para o Colchester, Cooper fez a falta dentro da área, espero que não tenha machucado o Madison, essa é a minha maior preocupação, para cobrança a camisa 10, meia força aqui, Smodics deu a paradinha, chutei no meio, eu errei, o que que tem, o que que eu tenho com o pênalti, cara? Boa Guthrie, lutou aqui por ela e conseguiu, vamos lá, é só invadir a área, marcação não está em cima, Guthrie partiu, Archer defende, rebote, tira a zaga, Juizão apita, 0 a 0, boas chances para o nosso time, e nada de marca-golos ainda nesse episódio, o mais cansado no nosso elenco é o Lee, ele correu pra caramba tentando armar jogadas, mas por enquanto ele fica, todos os nossos reservas estão descansados, então quem sabe a gente consegue trocar aí na segunda etapa, vamos lá, agora é a gente que está dando toque na bola, Guthrie, já começou o segundo tempo, vamos time, vamos time, vamos lá, Mayer, não sei que drible foi esse, mas deu certo, Mayer mais uma vez, cruzamento feito, lá pro Lapsley, bate na zaga, escanteio, não tem muito espaço, encontrou o Guthrie, marcação em cima, está rodando a bola o time, Lee de primeira pro Guthrie, agora sim, Guthrie, olha o chute, ô Juizão, não foi nada? Caramba! Esse é o Dickinson, apoiando pelo lado aqui esquerdo, Smodics, ele contra o Gigante, deixou o cara no chão, camisa 10, deixou mais um, vamos lá Smodics, quem sabe um golaço, que nada, foi fominha, abertura de jogada, lá pro nosso lado direito do ataque, Madison está ali ajudando, esse é o Gregory, Lapsley tira, Eastman completa, trocando passes da nossa equipe, pra sair bonito aqui, esse é o Lapsley, volantão, tem o Guthrie correndo, Guthrie pegou a bola, vamos lá Smodics, faz uma corrida aí Smodics, Guthrie tentou sair da marcação, não deu certo, fez falta, ah caramba, chance pro adversário, a defesa está, olha aí, olha o espaço, a defesa não está bem, sabeu, tentou cortar pro meio, passe pra trás, Walker, quando precisa ele está lá, escanteio perigoso, hein, escanteio perigoso pra equipe do Millwall, está demorando pra cobrar, feito a cobrança, olha aí a cabeçada bate no Dickinson, mais um escanteio, olha o camisa 19 aí que é grandão, vamos marcar ele ali, cobrança feita, indo pro meio da área, Gregory, Walker, isso sim rapaz, isso que é defesa, lançamento nas costas da zaga, Eastman deu passe, assistência do meu próprio jogador, tá louco, 1 a 0 Millwall, gol do Elliot, o passe do nosso zagueiro, que assistência, hein, passe certeiro, chute de primeira, o gol foi bonito agora, a nossa assistência foi lamentável, olha aí o Elliot, autor do gol, brecou a jogada, conseguiu o passe, nossa, que drible, lançamento feito, Vincent Young não tira de cabeça, pinga com o Millwall de novo, Walker, e aí a pita, perdemos, 1 a 0 pro Millwall em casa, então é um ponto conquistado em 6 cara, nós perdemos a final da copa, a gente tá caindo de produção do campeonato também, sorte que a gente ainda tem um pouquinho aqui de fôlego, a gente tem um pouquinho de gordurinha aí, de pontos, o Redford ainda não jogou, vamos mostrar então pra vocês aí, como curiosidade, como é que estão aí as outras ligas, em específico, a parte da Inglaterra, aqui no Rumelite, na Premier League, o City é o líder com 62 pontos, seguidos pelo Arsenal e Manchester United com 61, na parte de baixo tá o Wolverhampton, que subiu, Sheffield Wednesday também subiu, que surpreendeu, o Aston Villa acho que foi o terceiro time a subir, está em 17º, como é que tá a Championship, Bournemouth é o líder com Sunderland em 2º, Sunderland que na vida real caiu pra 3ª divisão, lamentável, que outros clubes temos aqui, Huddersfield está em 14º, temos o Bolton em 19º, lá embaixo, Portsmouth que subiu da 3ª pra 2ª, aqui no Rumelite, MK Donsk, que provavelmente vai cair, e o Preston, cara, Preston também tá lá embaixo, surpreendente isso, o City em 20º, Blackburn em 21º, eu não vou mostrar aqui a nossa 3ª divisão, que depois eu mostro pra vocês no final do episódio, e na 4ª, o líder é o Coventry City, seguido pelo Northampton, 71 pontos cada um, o último colocado na 4ª divisão é o Newport, seguido pelo Morecambe, eles que tem o mesmo número de pontos, que o Greensby e o Port Vale, pra cair a briga tá complicada lá embaixo, em 36, 37, 38 pontos, tá embolado ainda, também faltam 10 rodadas, pra acabar o campeonato, Chilisbury tá ali em 5º, e houve um em 6º, Chesterfield surpreendendo em 7º, e tá aí, essas são as divisões da Inglaterra, como está o andamento no rumo à Elite, quem desceu, quem subiu, e as posições aí nos campeonatos, vamos dar sequência então, no nosso episódio, cara, nenhum gol marcado, um ponto só conquistado, caramba, coletivo de imprensa, acho que não foi feito, vamos lá fazer então, Barnsley, eu não vou irritar, irritei o Mewall e ferrou, eu vou ter que motivar os nossos jogadores, depois de perder a Copa, empatar no campeonato, e perder na última rodada, quem sabe isso ajuda, vamos lá, rodada do Bradford foi completa, cara, nós temos muita sorte, nós perdemos, o Bradford City também perdeu, então a distância é a mesma, mesmo com os péssimos resultados, esse time, ele está destinado a subir, cara, só pode, então vamos né, rodada de número 39, contra o Barnsley, falta pouco, falta pouquinho, para a gente definir, a terceira divisão, para definir a segunda temporada, do rumo à elite, espero subir como campeão, vamos fazer algumas substituições aqui, para a próxima partida, o Deleuze, e o Luke James lá na frente, o Madison está aqui, eu vou colocar ele, no lugar do Smodics, não, eu vou tirar o Madison, dar um descanso, e colocar o Wright aqui, e mexer um pouquinho no time, o Smodics fica aqui com o Luke James, fechou, vamos assim então, para a próxima partida, jogaremos fora de casa, Barnsley também tem sétimo, agora o Mewall passou eles, tudo embolado ali, com 60 pontos, saída do time da casa, empurrada pelo seu torcedor, começou, o Luke James, coloca na frente o camisa 90, escapou da marcação o Luke James, está na linha de fundo, pedalou para dentro, tira o Potts, vamos lá, estamos na lateral ali, Vincent Young, passe para trás, para o Lapsley, ele tem espaço para o chute, bateu em alguém? Nada, o chute foi ruim mesmo, esse é o Lapsley, olha quantos jogadores do Barnsley, ali atrás, caramba, tudo para parar, o primeiro colocado aí do campeonato, e aí conseguimos rodar o time, Lapsley, Luke James, o apoio aqui, é do Wright, o chute colocado para fora, agora sim, no passe curto, o time está chegando no ataque, Smodics, deixou no chão, belo, passe para o Luke James, capricha James, goleirão, que jogadaça seria, Smodics pedindo, recebeu ele contra a marcação, o gigantão já, já conseguiu quebrar o espaço do Smodics, Luke James, vamos lá, gira bem o Luke James, olha o chute, Davis, pulou, e defendeu, intervalo, mais um, 0x0, sabe o que eu vou fazer? Eu vou mudar a tática, eu vou no 4-3-3, ofensivo, vamos ver se isso faz alguma mudança aqui no time, Luke James lá na frente, Murray no meio campo, o Deluze vai lá para a ponta esquerda, Smodics é o meia atacante, Lapsley aqui com o Murray, fechou? Vamos ver se isso ajuda a nossa equipe, é mudar um pouco o time, que está jogando mal nessas três partidas, vamos lá Luke James, sai com a bola, começou, cobrança de falta para o Bynsley, indo para a área, conseguiu o domínio, Potsky, chutaço, sensacional a defesa do Walker, olha aí o replay, cara, a bola veio venenosa, Walker espalma para fora, vamos lá time, vamos partir para o ataque, esse é o Murray, olha o Deluze lá, lançamento para ele, nas costas da marcação, Deluze domina, tenta se afastar, quem é que chega aqui atrás, quem é que chega aqui atrás, Lapsley, sem espaço para o time, olha o Smodics ali, pedindo bola, Smodics pegou, o Deluze está livre aqui na esquerda, passe para ele, bonito, para fora, que chance que teve o Deluze, vamos lá, quem sabe o Madison resolve essa partida, ele que joga bem pela ponta direita, está entrando no lugar do Wright, vamos lá, meio campo aqui, quem é que está correndo, é o camisa 10, Smodics tem chance Smodics, bate no Lindsay, Davies agarra, aparece bem o Deluze, aparece bem Smodics também, esse é o Madison, saiu da marcação, o Madison, chute rasteiro, para fora, não, a bola não vai entrar nesse episódio, está louco, acabou, dois pontos de nove, é cara, o time realmente caiu, depois da derrota na Copa, a moral dos jogadores, está lá embaixo, a gente não está jogando bem, por enquanto estamos com sorte, porque o time que está em segundo, também está perdendo, empatando, a fase é péssima para todo mundo, mas vamos ver, a gente não pode desperdiçar, estamos no final do campeonato, desperdiçar essa chance aí, de conquistar a taça, eles pararam com 66 pontos, eles não venceram, nós aumentamos a nossa vantagem, jogando mal, jogando mal para caramba, oito de vantagem cara, que a gente perdeu, e dois empates, e o Bradford ainda assim, não encostou, nem eles, nem o Luton, caramba, eles estão dizendo assim ó, toma, toma que é a terceira divisão de vocês, vocês perderam aos 90, estou com pena do time, toma essa taça então, para vocês, Blackpool segue o último, praticamente rebaixado, Wimbledon, Rochdale e Knott's County, Barry está em vigésimo, com 41 pontos, Peterborough em décimo nono, com 44, vamos lá, concentrar, tem que concentrar, para a gente não perder, essa chance aí, de subir de divisão, beleza, faltam sete rodadas então, reta final, da segunda temporada, do Rumo à Elite, eu sei que vocês estão torcendo, estão apoiando o time, eu conto com vocês aí, nos comentários também, com as dicas de vocês, já na próxima temporada, beleza, muito obrigado por ter assistido, eu vejo vocês no próximo episódio, valeu. Tchau. Tchau. Tchau.